salve galera começando mais um dia e mais um vídeo aqui na cidade de mercedes muito bom aqui e dormi aqui foi muito bom, muito tranquilo, dormindo bem aqui nesse lugarzinho que vocês estão vendo aí mesmo bem tranquilinha a noite aqui, só os cantos dos passarinhos aqui hoje de manhã nós estamos aqui num parque, para quem não viu o vídeo anterior aí, nós chegamos aqui num parque aqui ontem muito bonito, tem várias áreas aqui para você fazer churrasco, piquenique, ficar com a família, vários banquinhos assim tem camp ali na frente para você ficar com motorhome ou barraca, tanto faz, muito massa, e aqui do lado aqui também tem um rio, não sei o nome do rio, mas tem um rio aqui, grandão, e do outro lado ali também tem outro rio e depois vai a cidade, nós estamos num lugar aqui muito doido, é tipo uma ilha mano, uma estrada no meio de uma ilha aqui nossa gente, aqui é muito lindo, muito lindo, ainda bem que a gente teve um diazinho para dormir aqui né é, pelo menos um dia né, eu queria mesmo assar uma carne aqui na churrasqueira, tem churrasqueira aqui ó olha só, que beleza, como chama essa churrasqueira aqui mesmo é, é de parrilha, churrasqueira de parrilha mano ai ai, um dia eu quero acender uma, é isso, hoje nós vamos, cargadão hein, hoje nós vamos cruzar fronteira meu irmão só que hoje, nós tem muito corre aí para resolver, nós tem que sacar um dinheiro aí, tem que resolver o negócio da carta verde o negócio do seguro também né, tem um monte de coisa resolvendo esse centrinho aqui, nosso dinheiro também está acabando nós não temos mais dinheiro nenhum, nem real, nem pesos e o pior de tudo gente, a gente tem poupança da caixa né, e agora ontem eu estava mexendo aqui e deu um pane aqui na caixa, que agora é a minha conta, eu não consigo fazer movimentação, eu preciso de um caixa eletrônico onde eu vou arrumar um caixa eletrônico da caixa aqui? lascou ferrada, tem pique se eu consigo fazer ai meu Deus do céu acordei já nesse pique, palma para de resolver isso aqui ai ai ai, é isso né, acabamos de acordar frio danado aqui e pela manhã agora eu vou passar meu cafezinho aqui, porque está na hora né, vamos tomar um café para resolver essas coiseiras? hoje tem um longo dia mano, longo dia mesmo vamos lá, vamos começar a fazer um cafezinho aqui para nós acordar direito né dia de luta, dia de glória o açúcar acabou, nós vamos ter que fazer o café com mel delícia hein ah beleza, olha o mel pedrou mano, por causa do frio congelou tudo o mel nem molho está mais que loucura vou jogar um pouquinho de mel aqui e vamos ver se fica bom a gente já fez isso algumas vezes não fica tão bom não, mas mas é o que né é a vida ai, ficou horrível aquele dia que você fez é porque eu creio que o mel deve ser bom quando coloca só no copo né não para a água ferver com ele eu acho que dá a mesma coisa ai não, fica muito estranho quando a água ferre a vida a hora do cafezinho hoje nós temos um cafezinho preto tem aqui uma torradinha e uma bolacha a manteiga é isso ai e um café com mel eu não sei se é muito bom não é muito bom não nem o cheiro o café já é ruim né imagina com mel mas tá bom essa é a vida do Aventureiro Raiz não liga para porra nenhuma agora vamos comer e depois nós temos uma grande jornada por aí pela frente a gente tem que resolver muitas coisas aqui hoje né é mas está meio lascado estamos pobres aqui o que acontece a gente pediu uma ajuda aí nas vendas dos adesivos e dos PIX também que a galera andou mandando só que a nossa conta PIX desculpa gente tô meio com a garganta ruim a nossa conta PIX é da conta do banco da caixa eletrônica e até ontem eu estava conseguindo fazer tudo tipo é transferir da caixa para o nosso banco do PagSeguro porque é o banco internacional e a gente consegue retirar o dinheiro aqui só que ontem o meu banco da caixa deu pane e a minha senha bloqueou e agora eu não consigo fazer a transferência do dinheiro do PIX de todo mundo que vocês me enviaram da conta da caixa para o PagSeguro para eu poder retirar o dinheiro aqui e fazer o câmbio porque eu só consigo fazer o câmbio usando o cartão do PagSeguro eu não consigo fazer o câmbio usando o cartão da caixa porque não tem caixa aqui então agora a gente tem no banco do PagSeguro 200 reais e é só isso nossa senhora eu não consigo tirar o dinheiro e tem chão pela frente eu não consigo tirar o dinheiro que vocês me enviaram no banco da caixa para o PagSeguro porque a minha senha bloqueou e eu preciso de um terminal da caixa para desbloquear a senha e aqui não tem terminal da caixa nós estamos no Uruguai então o que acontece vamos entrar na Argentina com 200 reais e isso aí vai ter que dar até a gente sair vai ter que dar viu que café ruim não quero nem provar colocar um monte de quim de mel aqui apesar que a Argentina é mais barato né mas eu acho que 200 reais é muito pouco para a gente comprar rango e tudo mais não vai dar certo vai resolver tudo isso com calma a gente vai resolver não tem como resolver mas a gente vai dar um jeito não tem que dar um jeito para tudo de me Bom, agora é hora de arrumar tudo que está bagunçado aqui na Paraty, porque agora nós vamos cruzar a fronteira Mas antes a gente tem que dar uma passadinha no centro para imprimir os papéis porque a gente nem falou que precisava para passar na Argentina né, porque a gente precisa da carta verde, mas a gente já fez ela lá no Uruguai e a gente precisa da mesma forma que eu precisei imprimir uma declaração jurada lá no Uruguai, eu precisei imprimir uma daqui, então para entrar lá eu preciso imprimir a declaração então a gente vai lá procurar uma papelaria. Vamos lá primeiro vamos organizar tudo aí pôr tudo no lugar para não ter problema lá na fronteira que é bagunça que está aqui é roupa, é coberta é artesanato é manteiga ali na frente que a gente vai ter que esconder porque hoje tem fronteira não pode passar com manteiga na fronteira não pode passar com manteiga na fronteira e a nossa manteiga está pela metade está praticamente inteira mas é isso, tem umas meias aqui secando um pano de prato que a Nayara lavou ontem vamos guardar essa extensão aqui guardar umas coiseiras aqui na elétrica vamos lá, vamos arrumar tudo não pode passar com manteiga 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 É gente, olha a cidadezinha aqui é histórica Tem umas casinhas bonitinhas aqui As ruasinhas tudo de pedra É, tudo de pedrinha Agora a gente tá aqui na função O que é isso aí? Não é papelaria não? Tamo na função de achar um lugar pra imprimir um papel Eu procurei isso por papelarias aqui Mas aqui não tem papelaria Aqui tem tipo lojas que tem serviço de papelaria Mas creio que não imprime E achei uma loja de impressão Mas lá no final da cidade Agora vamos lá, né? Que a gente precisa imprimir um papel O que eu posso fazer? Tem que ser Vamos mostrar logo do tempo aí Pra vocês aí o que precisa passar aí Na fronteira da Argentina com o Dubai É isso mesmo, gente E se não der pra fazer agora nesse vídeo A gente faz um próximo vídeo aí Falando toda papelada que precisa também Pra passar Agora eu fumo aqui nessa Perrengue de achar uma papelaria Olha que bonitinha a cidade É, galera, deu ruim O lugar que eu vi ali que imprimia papel Tá fechado Porque a gente tá na porcaria do horário de almoço E todas as lojas fecham Então a gente tá perdido A gente tinha que ir embora Porque a gente tá bem longe ainda da fronteira E aí eu descobri que aqui tem um shopping Esse shopping Não é bem um shopping, né? Sei lá É bem pequenininho Mas nós vai lá, né? Vamos lá ver Porque como é shopping A testa está aberta, né? Esse shopping não precisa pensar pra almoço Deve ter uma papelaria Alguma coisa lá dentro Vamos lá ver Esse aqui é o shopping Ah, legal Eu tinha entrado no shopping uruguai Aqui tem um câmbio Vamos dar uma olhadinha aqui Olha que beleza Do lado da casa de câmbio aqui Tem uma papelaria aqui Que dá pra tirar xerox Papelaria não É uma lojinha aqui que tira o xerox pra gente Que bom Então Já tiramos aqui o xeroxinho Já tá tudo pronto É isso aí Agora a gente tem que resolver As coisas do câmbio Porque a gente precisa fazer um câmbio aí Porque ainda tem mais dois pedágios Antes da fronteira E a gente não sabia É Agora vamos resolver esse negócio do câmbio Porque primeiro tem uma fila É verdade Vamos esperar Por favor digite seu pin atual Uma nota É, gente Então Vamos ali no câmbio Mas lá eles não aceitam Cartão internacional Infelizmente E aí eles me enviaram aqui Pra um caixa eletrônico E eu tive que sacar o dinheiro No caixa eletrônico Porque eu acho que pra pagar o pedágio Eles não aceitam o cartão Só aceitam o dinheiro E dinheiro local, né? Dinheiro local Então a gente não tinha dinheiro suficiente Pra pagar o pedágio E colocar gasolina Então a gente teve que tirar Dinheiro na maquinha E foi me cobrar 30 reais Pra fazer essa operação E nós só tiramos mil pesos Ai meu Deus Mil pesos Descantaram aí 30 reais Na gente Rapada E agora vamos continuar Pelo menos a gente tem um pouco de dinheiro Dá pra pagar os pedágio É, pelo menos agora Nós chegamos na Argentina É, e tem os papéis em mãos também Tá tudo em ordem E agora tem um mercado aqui No shopping Acabei de perder 30 reais Pra maquininha Aqui tudo é o shopping ainda E aqui também tem um supermercado É, e a gente vai aproveitar bem rapidinho E fazer um vídeo do mercado pra vocês É, primeiro vamos começar aqui Mostrando que tipo Alimento básico De cesta, né? É Vamos começar aqui pelo arroz Feijão Essas coisinhas Vamos mostrar o preço de tudo aí Eita, caiu alguma coisa aí Quebrou aí Vamos lá É arroz O arroz aqui não tem Que é arroz de pacotão não É só pacotinho E aqui no caso Tá 58 pesos Um pacotinho de 1 kg É mesmo, mas não usa esse valor Com quase todos O inusitado é que o feijão deles É em pacotinhos assim E aqui o mais barato Que eu achei Foi 97 pesos Olha só A feijoada que nós gostamos Tá 108 E aqui o outro porotinho De, porotô negro De latinha também 75 O mais baratinho Vamos mostrar aqui Os mais baratinhos É, a gente achou Esses dois macarrões Aqui dessa marca Por 45 pesos O ovo, gente É, o de 6 unidades Tá saindo 61 pesos E eu não encontrei a dúzia Aqui eu encontrei Só de 15 E de 15 Tá saindo 179 A massa de tomate Que tá 47 pesos O mais barato Que a gente achou Foi esse aqui De 99 pesos Olha o açúcar É, a salsinha De 1 kg Cristal mesmo Normal 49 pesos E o café É, esse aqui Ele é de 200 gramas E é uma marca Mais inferior Tá 137 Agora um de melhor qualidade De 500 gramas Tá 440 Doce de leite Ó, o mais baratinho É esse daí 123 É Ele é de 500 gramas Esse E o leite aqui, gente É, tá saindo a 49 pesos Esse de saquinho Ó, gente Na promoção Na promoção Essas pizzas de caixinha Que a gente compra, né No Brasil Aqui tá saindo 469 E é da marca do supermercado, hein A água, gente É, essa grandinha De 1 litro e meio Tá saindo 64 pesos E a pequenininha de 600 e meio Ele tá saindo 53 Olha só a Coca-Cola Ela é 2 litros e 25, gente Ela não é 2 litros Tá 149 E olha a Heineken A Heineken tá 138 Esse mega latão, gente Isso é muito grande E olha só a batata rosa Tá 29 pesos o quilo E olha a cenoura 65 pesos Maçã 69 Olha só os vinhos Tem vários preços, né Mas eu vou mostrar o mais barato aqui O mais barato que eu achei Foi 159 Que eu acho que é esse aqui, ó Também não sei se é bom É o mais barato 159 pesos Olha a fã de salgadinho, gente O Doritos aqui tá 145 pesos Uh Do queijo É, desses durinhos O mais baratinho que eu vi Foi 67 pesos E tem esse É, cremoso De 62 Olha, gente É aqueles sucrilhos que a gente conhece Do Tigrezinho, ó 222 Um pacotinho de 300 gramas Aqui também tem umas bolachinhas Aqui, ó As mais baratinhas Que é 28 pesos E aqui vende pacotão de alfajor também Um com 6 unidades Tá saindo 115 Foi isso, galera Foi um vídeo rápido aí Dentro do mercado Não deu pra mostrar as carnes Porque o açougue ali Tava muita gente ali Aí nós ficou meio assim De filmar, mas Mas é isso aí Esses foram os valores Mais ou menos Os mercados aqui A gente ao longo dos vídeos aí Já andou fazendo os mercadinhos Já andou colocando Alguns valores aí também E a carne também A gente não mostrou muito Porque muda muito de valor, né Sim Varia muito E também nós não compramos nada Porque nós vamos cruzar fronteira agora Nesse exato momento Já estamos sem dinheiro Então Nós estamos atrasados pra ir Nós já encerramos esse vídeo aqui agora E vamos embora Então vamos lá Primeiro eu vou explicar O que aconteceu Como eu falei Todo o dinheiro que eu tenho recebido Das vendas Dos artesanatos Dos piques que vocês têm enviado E dos adesivos Vai tudo pra conta da Caixa Que é a conta da nossa poupança E aqui no Uruguai Nem na Argentina Não aceita Caixa Caixa econômica É só do Brasil E o que a gente estava fazendo Era pegando Pequenos valores Da conta da Caixa E transferindo pra minha conta Da PagSeguro Porque a PagSeguro Eu tenho um cartãozinho Que ele é débito Mas ele funciona na função crédito E é aceito aqui no Uruguai E na Argentina Porque ele é internacional Então o que eu estava fazendo Transferindo pequenas quantias Pro cartão de crédito E aí eu conseguia fazer Algumas transações aqui Apesar que a gente estava usando Mais o dinheiro Uruguai No Uruguai Que a gente fez o câmbio Mas Pra pagar o seguro Carta verde Por exemplo Eu usei o cartão Da Visa Da PagSeguro E o que aconteceu Foi que ontem Mexendo na minha conta A conta da Caixa Deu um pane E a minha senha Bloqueou A minha senha Digital Não a senha do aplicativo Mas a senha de transferências E PIX Então o nosso dinheiro Está preso lá Porque eu só consigo Desbloquear no Brasil Num terminal da Caixa Então o nosso dinheiro Ficou preso Lá na conta da Caixa E a gente não tem dinheiro mais Porque na conta do PagSeguro Eu só tinha 200 reais Que foi o câmbio Que vocês viram A gente tentando fazer Foi da conta do PagSeguro Que eu tinha 200 reais nela Eu tinha transferido Há pouco tempo atrás Uma quantia de 200 reais Pra poder fazer esse câmbio Né Porque o nosso dinheiro aqui Em real já tinha acabado E eu só tinha o cartão Pra poder realizar o câmbio argentino Que seria agora Quando a gente entrasse na Argentina Eu faria uma pequena transferência também E a gente realizaria um câmbio lá Só que Não tem como eu fazer transferências Deu ruim Então eu vou mostrar pra vocês O que que a gente tem O câmbio que eu fiz lá De 200 reais Deu mil pesos aqui Na verdade Foi 180 Que eles debitaram E Por conta das taxas A gente pagou 180 A gente pagou 200 Mas foi 180 De 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 pesos Uruguaios Então deu mil pesos Que daria aí mais ou menos A gente pagou 40 pesos No Nas impressões Dos papéis Tá E aí Com os mil pesos Eu vou mostrar pra vocês O valor que a gente tem aqui Ah lembrando É muita nota Mas não é muito dinheiro não É lembrando Vinícius acabou de fazer De pagar 650 pesos Pra colocar gasolina Pra gente chegar Até a primeira cidade Ou o primeiro posto Na Argentina Porque a gente ainda tá longe É e aqui é mais caro Então eu tô pondo a conta Pra chegar lá Pra abastecer lá Que é mais em conta É Aí os 650 pesos Que ele usou Deu 8 litros De gasolina E é o suficiente Pra gente andar aí 70 quilômetros Mais ou menos 80 é mais ou menos A distância Então ele gastou 650 pesos Agora pra abastecer E o que nos restou Foi 100 Olha isso aqui É 100 200 300 400 500 E 50 pesos Ah tem mais aqui Ó Tem mais Mas não se enganem gente É muita nota Mas não vale nada Eu vou mostrar pra vocês Quanto que a gente tem aqui E convertendo no real Quanto que dá Aqui nós temos 300 400 500 600 700 800 900 pesos É Sendo que A gente vai gastar Mais ou menos agora 150 pesos Num pedágio É E tem dois pedágios O próximo é um pouco mais caro E o outro da fronteira É um pouco mais caro Eu li aqui Que ele tá um valor Um pouco mais alto E eu não sei dizer Qual o valor Então a gente tá deixando aí Uns 250 pesos Pra passar nesse pedágio Pra poder né Não ficar Não passar aperto Então seria aí Quase 400 pesos Só pro pedágio Que seria isso aqui E vai nos restar aí Mais 400 500 pesos Isso é porque eu pus Pouquinha gasolina É Era pra ter colocado Um bocado bom Só que Pô Nós vai entrar na Argentina E como lá tá mais barato Então eu não vou encher o tanque Aqui no Uruguai Com preço de 10 reais 11 reais o litro Sendo que lá tá 4 Não sei Bem menos Metade do preço Então aqui a gente tem 500 pesos E mais umas moedinhas aqui Que é umas de 10 De 2 de 2 514 pesos E eu vou mostrar pra vocês Aqui no meu conversor Aqui digital Quanto que dá isso aí Pra vocês verem Que a gente não tem muito dinheiro Lembra? Tá bom Tá bom Tá bom Nós se vira aí Vai dar tudo certo 514 pesos Ó 514 pesos Aí vai aparecer Meio convertido aí Meio espelhado Mas tá dando 67 e 46 reais E é isso que a gente tem Pra entrar na Argentina E pra seguir viagem Tá ferrado Tá ferrado E o pior É que A gente Nós não tem tempo Pra vender as artes É tipo isso Nossa carta verde Já tá vencendo Tipo é a conta já Da nossa rolê aqui Conhecer e pá Não tem tempo De expor nossas artes Não dá pra gente Vender a arte aqui Pra arrecadar dinheiro Porque não tem tempo E é isso A arte nós tem aqui Mas falta um pouco De público Como é inverno Não tem turismo Muito turismo aqui E lembrando que A gente Está sem açúcar A gente não Não pode entrar Com nenhuma fruta ou verdura Então a gente não tem nada Aqui de nós vinhando Nós temos a manteiga aqui Que deve tentar passar Não temos nem pão Não A gente precisa comprar Fazer um mercado mesmo Precisamos comprar um café O que não vai deixar pra hoje Na Argentina É Precisamos comprar Um açúcar Um café Um pão O meu detergente acabou O óleo Enfim Precisamos fazer um mercadão E a gente só tem 67 reais Ou 514 pesos Então vamos torcer Pra que as coisas na Argentina Não estejam um absurdo Estejam bem baratinho É verdade Para esses 67 reais Dá pra comprar Algumas coisinhas aí E a gente vê O que a gente vai fazer Porque estamos sem dinheiro Na Argentina Agora Terça por nós Pra dar tudo certo Terrou Vamos partir agora Porque nós já está atrasado Já é E sem dinheiro Umas meio dia E nós tem que atravessar fronteira E chegar na Argentina ainda É verdade Então vamos embora Vamos embora Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti